Nesses três anos, esses cinco anos, você estava lá, o que você gostaria de ter um teclado de todo amor? De um teclado de todo amor, que foi que é que foi que vim, que Deus te abençoe a sua mulher. Agora eu quero ver o moleque. O que é sua vida, o chuchu? Um bote, o chuchu? Um bote, o chuchu? Um bote! Um bote! Não, não fez o bote! A gente já ganhou o padrão do Brasil. A gente vai agradecer com o cara do Brasil. A gente vai agradecer com o cara do Brasil. A gente vai agradecer com o cara do Brasil. A gente vai agradecer com o cara do Brasil. Olha o que a gente vai ouvir aí. Hoje promete, hein? Você já viu o dexado? Hoje promete, hein?